Boqui, boqui 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 E aí ó Oriana Lívia Aí tropa, ó, quem tá na live aí, código de equipe, mano, duas vaguinhas O que eu ganhei essa partida aqui, doido, pra mim pegar a guia do deserturada Eu vim aqui, eu tô marcando dentista aqui Pegando Quinta, ou Lembra de mim, eu vou cair contra vocês aí, pô, mano Depende, pô, é muita gente, mano É, muito famoso É gente que já chegou assim, pô, falando a mesma coisa É que é muito famoso Pô, tô esperando duas vagas aqui e não vê ninguém Vai pra buia, vai pra buia Vai lá na buia Vai pra buia, vai pra lá Vai pra lá também Pô, me assiste lá Segue ao lado aí, dão Até que quando você inscrito, vê lá Pô, me assiste lá 9 e só abri a live teste, né? Ah, mano, vou iniciar, ninguém entrou Bora, trapinha 10 ranqueado no Kalahari agora Aham Merda Não conheço nada do Kalahari É estranhzão Tem uma Uma parte que tem um bichão, só o osso Já tô nesse, já É estranho, sei lá Pô, eu já sei que dá pra subir nele Já tentei e deu certo É, dá de subir nele Os caras ficam trocando lá em cima Capinho Em cima Tu viu a nova WM? Ah 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 Tem um cara ali na Ligão Olha a mão Olha a mão Ele quer amizade, ele quer amizade, atrás de nós Ele tá marcada aí ó Ah 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 Temo nada, né? Ha ha Parado E aí eu acho que eu vou pegar aqui no deserto agora eu entrei agora ele tá online e eu derrubei ele agora eu tenho aqui do deserto dourada e eu derrubei um ano a pano é esperado terminar isso aí cara me derrubou salve Moisés Almeida bem-vindo aí é parceiro como é que tá mano o YouTube na boi a a a a a a a não achei ninguém mano não conhece o mapa que doido pegar 12 né para dar a cabeça para nem um lado o que o cara falou na Nivea hack visão eu sei lá que rolando eu vindo eu vou desmutar eu vou desmutar e aí o 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 overdose games overdose games então procura pelo código ó vem aqui em geral não aparece tudo aí que não procurei nove dois sete cinco quatro procurei nove dois sete cinco quatro nove dois sete cinco quatro boa noite ó e aí o 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 e aí eu acho que aqui falou nem lembrava mas quem era cara também chega com uma voz de eu vou para cá do jogo ficar um discórdia não eu vou só te ouvir então Samara já abriu lá a live na ah já tá abrido a boia e no YouTube ao mesmo tempo tá me imitando a boia e no YouTube mas o que que rolou lá na minha e aí depois você me explica isso aí eu vou ver onde tem um cara aqui o cara tá o cara não me viu Ah pode falar isso acho que pode falar isso né eu cregui eu não tô me ouvindo não né botão lá precisamos evitar capa capa o que eu derrubei né eu não vou lá E aí vem pro lado vem pra lá não viu amigo aí de capa ele ali vai para pôr fazer um monte foi um monte monte é muito humm humm ah tá me errado dei dois de 33 uma overdose hoje eu tava vendo aquele vídeo lá que a gente fazer os salas personalizadas tá ligado é uma boa né cara era porra vai parar de fazer essas paradas porra vou só jogar mano quer me seguir segue não quer não segue pela aqui ó zamiaghi ó ainda dá pra fazer é o novo bug enviado aqui ó 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 que eu fui cara atidando cara não só tu encostas atrás dele a pessoa de qualquer um mano e amanhã que eu caí na livre a o segundo não é livre é só tu ficar nas costas rô lá assim em trocar de arma E aí Tem um diazinha que tá subindo no galopão aí Ah não, pegou o papo Morreu Se me detir Thiago, se me detir, tá os dois se me detir Finalizou, dá a outra aqui lá Onde? E aí, tá de livre Aí, tá de livre Ah Ah Novidade, Samuel Novidade É já normal do Raider já É o que que eu não deixei o like Vai ouvir, vai ouvir, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, bebê A arena não consegue arrumar essa parada Não, ela tira esses bug, velho Me tirou Não, ela tira o ataque Oh, tá uns três que... Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Ah, tá uns três que... Ah não, mano, tá lagadão o servidor, né? No fim Ah, que isso Que isso, que isso Deixa eu arrumar aqui o outro Não, cai não Não, não, vi Ah Não, não Vou deixar o like pro Samuelzinho Só pra ver Ah 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 No Aleatoria a gente ganha com o time que a gente sabe jogar não ganha, po Já Não, não posso morrer assim, eu sou da juve Que 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 ele tá falando compared? Não posso morrer assim, eu sou da juve o cara é só porque eu vou ver lá que indicou o que queijo não tem não eu tô jogando que quando pode é salva erro é porque a gente pode vim abrir a live lá que o cara eu volto viado é bom que eu eu tô jogando tão bem eu fiz 10 que eu na partida anterior sem ser que eu joguei com raio eu fiz 10 que eu ganho 10 que eu na cabeça o cara eu tô jogando de roupa aqui a outro eu não acho o aplicativo do boiá lá eu não acho eu achei o outro aqui ó ah tá pensei ia chegar no discórdia xingando me tirou do esquadro que engraçado Fala com o Megui, mas vem pra casa do jogo, mano. Fico falando sozinho, doido. Quem? Samuel. Tô com essa cashlera. Ai, tem um cara lá em cima. Tô com essa cashlera. CID Department . Como reagia do Mark? E aí E aí O Verdon, se iniciou a gente tá com o mesmo número de seguidor que eu, cara. Eu acho que nem faço. Aonde? Na Boi. Comecei hoje? Ah. Isso é agora, na real. Papô, Nani. Papô, mano. É doido, velho. Não seria uma boa você entrar na Nimo e chamar o pessoal de lá pra cá? Ah, não. Isso é de hoje. Porque, na verdade, a live da Nimo não tá rodando. A live da Nimo tá toda travada. A chave que eles tão criando lá não tá ficando boa. Tá toda travada. Aí eu não consigo abrir live. Tá mais de mês assim já, pô. No passado, só pra ter noção, acho que eu não peguei 200 inscritos na Nimo. Coisa que eu pego todo mês, mais de 4 mil. É foda. Mas é a vida, né, companheira? Qual é o negócio que a gente fez por caralho? Fiquei se inscrever aqui, pô. Ah, não. Vai ter um verdadeiro a ver aí. Ter antifascista, companheiro. Ah, meu cara, mano. Oxe, o meu cara tá com guarita, gente. Foi pro teste do lá rolando. Você viu, companheiro? Ah, moleque, não. Salve, tem o cara lá, pô. Não, eu tô sentindo espinhado. Não! O staff, toco. O bota boi aqui é vincular no real prefer, né, cara? Mostra, tem guarita, tem guarita. Guaritzinho, ó. Guarita, guarita. Fica top. Pô, verrai soltar dropzinho. Como é que faz isso aí? Eu tinha saí a skin, eu tinha saí a skin ou Thiago? Eu tinha saí a skin, eu tinha saí a skin Dino Jerical, eu tinha... Tinha calça Jerical Sapato Jerical Não! Chama Jerical Ah, tem um na varita do... Feito, importante é matar, tudo bem? Morreu por 10 ainda Eu tô bem nervoso Ai, troca de frio Que loucura Vai multar ele, essa praga Tá falando demais, tá falando sozinho demais É Tô do doido Vai, vai, vai Vai, tô só te esperando O que aí? Fui Obrigado, Deus que eu quero uma praga aí no Conte Quad Tô doido Agora que o Delita Dá aquele também, meu caralho Ah não, eu tô doido Tapei mim Tapa em 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 mim Tua assim né, tapa em mim Tua esses carinha são chatão doido ali, tá Tua doido ali, tá Ai eu barato com essa danada Na buia pode beber na live? Não Cadê o topo? Tá nele aqui ó, ataquei granada Ai nas maravilha Eu morreu? Eu me rebolo Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Só dano Só liberando dano Só rajada violenta Vai pega a costa, faz alguma coisa aí Ah toma no rabo vai 27 Só rajada violenta Só rajada violenta Deixa a cara Esse cara fica mais feio É aqui Ai que marido Tá na cara de viada aí na live ó Eee Só que eu pedi pra vocês ó O que o Samuel não tá falando lá? Sei lá o Samuel só fala Ele caiu aqui no discórdia Ele caiu aqui no discórdia? É Saman tava aqui no discórdia? Só a munição É o celular dele ainda tá com aquele celular Vou mudar Valeu, valeu Um J5 Cara foi só capa Porra é por isso que não tá aqui né Porque... É bem por isso mesmo Relaxa Tem um cara aqui Tem um cara aqui No datas Tem um cara aqui Tem um cara aqui O cara que isso? Matou? Matei O cara tava paradão mirando em mim e não matou e eu não tenho tempo que tem um não tem não vai ouvir vai ouvir vai ouvir e aí a liberar o Obrigado Acho não, ele tá no Facebook Tô baixando ali, tem lá Pra pesquisar lá, tu coloca o código do outro Facebook é bom que tem alcance né cara, dá pra sair compartilhando Um monte de grupo Ficado né Hora Ficou bom Já pensou nessa possibilidade também? Que? De abrir lá Não Quer jogar ou Lula? Eu mudei hoje pô, vou ficar aqui né, porque aqui tem mais chance né É, chama o Lula aí Peraí deixa eu entrar aqui Eu fazia um bagulho aqui Você ainda tem na lista de amigos lá no seu viado Sei lá Como é que era o teu nome mesmo? Não, se tiver me excluído vai ter que pagar pro Qual que é o teu nome, qual que é o teu nome mesmo? Ah, JS rei, espera aí que eu vou entrar Ah, devo ter tirado Até outro dia eu entrei, você tava online lá então Eu ainda mandei pra você mensagem Provavelmente foi o que tu tava falando com o Bart Vou jogar um chique de treino aqui, eu vejo a volta Ah, beleza Se achar, mano, eu volto mais Vai lá vai Bora, 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 bora Já volto Ó, o Lucifer tá vindo pra entrar Vai demorar se tu não vim logo, Lulão Pode ir então, mandei ele ir Eu tô fechando as paradas aqui hein Tem uns 200 aplicativos abertos no celular Tem uns 200 aplicativos abertos no celular pra jogar como Nossa Bora tropa, ajuda a compartilhar a live lá da Booyah mano Manda um presentinho pra mim pra ajudar Pobre foda, né Pobre foda, né Oxi Oxi Ô doido Eu fui pra baixo da terra, velho Eu não morro Não tem desculpa dele Tu morreu o Lucifer? Ou o Samuel? Eu fui Ah tem um Eu acho que nem eu Ahn? O Overdose Fala mesmo Tio Eu acho que é um Que 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 Eu tava falando que você ainda tá com aquele patrocínio do celular da voz de IPC? Não. Tá, acabou já. Que faz tempo daí, deu tanta coisa, hein. Ô, velho. Pois é, cara. Tô estando? Tô. Ô, eu fui pra baixo da terra, velho. Eu escutei, pô. O cara quase me matou aqui, ó. Eita, tá vindo um de bocão aqui, ó. Aí na próxima eu vou. Já fechei tudo. Devaga agora. Ah, não. Tive o Samuel. Samuel vai ficar doido. Ô, cara, espinha ali. Não, Samuel. Passa a Ana ali. Não, relaxa. Sai pulão, hein, troca. Tô zoando. Relaxa. Podem jogar aí, tô assistindo aqui vocês. Onde você tá, velho? Ah, não, doido. Que desgraça. Tem um tiro no cara, o cara na água. Que beleza, Samuel? Olha aí, dois likes, Samuel. A voz tá baixa, ô, Lulão. Esse seu cabelinho aí, pô. Não, cara, tá gay. Tá bonito, pô. Olha aí, dois baita. Samuel, mostra porque tu tá na Juve. Ruxa com a bunda. Ruxa com a bunda. Olha o cara do lado aí, o cara do lado aí. Ô, Samuel. Vai ter que aprender a jogar com o Lula, pô. Uma dos caras aí, pô. Lá em cima, Samuel. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. O do de preto tá lá em cima. Aí, ó. Meu Deus, Samuel. Meu Deus, velho. Ah, se fosse nós, eu já tinha morrido já. Né? Faz tempo, velho. Tá doido, velho. Vai tornar essa venda aqui desse. Porra, dois a zero já. Vamos, Lúcio. Vem aqui pro cantinho pra escapar. Vem. Relaxa, de virar o mais gostoso. Eu vou fazer um budinho. Eu vou fazer um budinho. Meu Deus, Samuel. Vamos ver se ele vai funcionar mais. Tá invisível. Não. Será que o povo tá invisível pros caras? Não, tem que ser três. Ô, Samuel, que é isso, pô. Não ensinei a jogar, pô. Não ensinei a acompanhar. Ai. Salvar. Caralho, velho. Não vem me salvar, mano. Caralho, velho. É um delay nessa buia. Tá. Não tem ideia. Tu vem me salvar, vai morrer ainda. Imagina aí. Ah, tá vindo. 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 Tu não vai morrer. Tu vai ter que pegar o luxo. Ah, ó. Tem uma doza aí no chão. Fora a tropinha. Será que eu vou ficar invisível, velho, pros caras? Que que, como é que faz isso aí? Ah, velho. Que eu tenho que ficar atacando, calma aí. Vai morrer, velho. Vai morrer, mano. Eu vou xingar tanto o cara, velho. Que... Que ensinou Spug? Que que... O cara caiu. Que... O cara caiu. O cara caiu. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Cadê o cara... Põe o cara... É o cara... Asistei os companheiros. É o cara caiu. Ai, velho. Mentira, dude. Eu vou denunciar o cara lá, dude. Falou isso. É. já se jogou tem mais o que comprar que desgrama Acabei de ganhar um 4x4 ali Acredito, você é o bichão Não, 4x3 ainda Arma que atravessa o gelo Não, 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 não Não, 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 não Mano, é muito roubada essa arma atravessando a bala do gelo Joga gelo, você joga gelo, joga gelo, joga gelo, joga gelo, joga gelo na minha direção Era só tu jogar gelo na minha direção Não ia, daí tu ia correr por trás de gelo Se você jogasse um colote, eu levantava, sempre precisa levantar Sem chegar perto Sem chegar perto Colotinho, colotinho Vai ver, vai, vai Mano, sem zero nenhuma, eu tô muito cansado daí Eu não ia nem fazer live hoje Pela sua cara, achei que você tomou umas pinga hoje Tem ontem Tem uma ressaca na de ontem Não, pior que não Vai ter um monte de gente aqui Ai, fodeu Vai Tem um cara vindo por trás de Tchaiolo Onde? Onde? Onde eu vim? Mas ele tinha um vindo pra cá, pô Tinha um vindo pra cá, pô Tem um vindo pra cá, pô Aí, nos cachorros e lá em cima da casa Em cima da casa também Ah, no... Vou agora, né? Oh, confio Então não Confio em tu e na minha, porque os Samuel Olha, olha, o Samuel de Tung, Samuel de Tung Oh, milagre, milagre acontece, oremos Onde é que tá o cara, Luiz? Tá indo na frente. Não, 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 não. Deixa, deixa, deixa. Ah, meu caminhado. Ai, o gelo não saiu. Puxei o gelo. Meu Deus, eu não sou ruim. Não, beleza. É pra tu pegar a direita. Eu ia pegar a direita na costa. É, tu não me avisou. Pulo 10, 10, 10, 10, 10. Pô, Verdunce. Desce da espada. O Ali tá aqui na Juventus? Não, o Ali saiu da Juventus. Ah, achei que ele tava aqui ainda. Vou entrar no jogo lá então. Ainda não entrou. Ah, tipo... Ah, abriu, agora tá abrindo, né, pô. Já tá tudo fechado, tudo esquematizado. Tá abriu o perfil da Ana de V. Oh, por que o Samuel saiu, Samuel? O Samuel falou que... O Samuel falou que... O Samuel falou que... Ah, para de chorar, Samuel. Desculpa, né, desculpa. Não, pô, dá vaca. O Samuel, vamo ver, cara. Vamo ver, cara. Tem... 5 meses que eu não jogo. O Samuel falou, eu vou ver. Ai, cara. Ah, querendo ter matado. É, eu... É, o... D4 Dance. Qual... ... é o seu nome? É, tá, JS Underline Tá online aí, já? Eu sei que você tá na minha lista, deixa eu ver aqui Você tá online aqui também Eu acho que eu devo ter te tirado Ah não, cara, se você me tirou vai ter que pagar A propina aí, ok? Deixa eu ver aqui É, não tem não, pô Putz, como é que tá seu nick lá? Tá, overdose? Deixa eu ver É, não tá aqui não, vai, me convida Ou me manda aí o seu Vou mandar o meu, sei lá Posso mandar Deixa eu mandar aqui Vai, coloca aí 5, 2 Ou quer que eu copiei e colar? Não, pode falar, 5, 2 4, 3 6, 7 7, 9 4 5, 2 5, 2 5, 2 6, 7 7, 8 8, 9 9, 9 9, 9 11 11 Com esse doido ali Eu chamei ele de direitinho Convita ai viado porra Ai ó, amigos dano ali Cada um Amigos que eu nem conheço Amigos que eu nunca vi Jogar com o laranho Você vai ver os capa Que respeita o companheiro Só capa amarelo Tá muito ruim Eu tô perigista porra É demais, é demais É demais É demais É pior que ele Tá um bom Com o som muito alto Tem uma hora que eu escuto a voz dele Tem uma hora que eu escuto a voz dele Tem uma hora que eu escuto a live É muito mais Caralho, mano Ah não Oh dude, você é da frente Veio, oxa Ai dude O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você é da frente Nós fumo tudo amassado Nós fumo tudo amassado Eu levei um ainda pra contar ai O nome do cara deitei em frente Vem cá, pô Faz eu sair Faz eu sair Alguém Não sei lá Não sei lá Tem um bug aí agora Tem Caralho Copa o dito né Ó, eu sair Vai sair logo no final Bora, Lu Bora, companheiro Ó A capa Colocou gelo Caralho Nossa Caralho Caralho Eu vi no tosto Putz, eu dei Eu caiu Eu dei um capa no cara, mas o cara já estava de capa Foda, né? Eu dei um caralho Dá para salvar o... Onde cê tá? Ah, cê tá aí embaixo Ah, cê tá aí embaixo Cê tá aí embaixo Cê tá aí embaixo Cê tá aí embaixo Ai! Ah, perdeu, perdeu Pô, quase que eu morri Olha o cara aqui, estava lá perto do meu loot Olha o loot Você é loot ou é ali? Ele estava lá perto Estava lá atrás O deus tem um comigo aqui, velho Mano, posição? 32 Comigo? Caramba, eu nem esquelei houve Na porta da esquerda Vai morrer Nossa Era pra ter caído Não era pra eu tá caindo não Agora sim, agora eu vou matar os caras Vou de 12 Quem me doa um pelo Tá entendendo? Pode ser Lúcio Eu confio em você Não sei porque você compra duas armas Eu quero O jogo é meu Meu Deus, eu vou ficar sem gelo Vai pra longe, quer ver? Vai funcionar aqui, quer ver? Aqui tá longe Viu? Ai, caralho É, eu vi Quase morrendo Ah não, eu já tava atrás da parede Também, cara Pela Aqui, salva eu aqui Vocês são muito Ruins Ô Vendor, pera aí Fala-me Você também não tá colaborando com a causa, porra Tá ajudando, porra Você vai lá ruxando os caras e morre Eu nem ruxei eles que ruxaram em mim Eu nem ruxei eles que ruxaram em mim Não, outra Duas armas Eu? Na livre Tá longe, tá certo mesmo na livre Isso aí Luzando Eu te amo comprar flor Toma 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 Luzuz Eu tenho que dormir sem S Ah Xuxi E aí, como tá live aí? Tá Mais Meu bem Vai Vai Eita Doido Como que eles finalizaram? Derrubei um homem, salva aqui, salva aqui Finaliza lá o cara, sei lá Pô caralho Finaliza ela É o overdose Eu não acredito Eu não acredito Finalizei um aqui já, pô Estava feio aqui ou o número 2? Cadê? Ah, velho Ah, faz dancinha mesmo, bicho Levantaram o meu, caralho Ai, derrubei aí no cara Levantaram o meu, que bicho Ai, ai Porra, Luz, esse é muito ruim, cara É, sou ruim Oh, segundo maior DPS aí foi meu, hein Não sabia nem que tinha modo ranqueado disso aqui agora, caralho 4V, tá em meio atualizado Pois é, né, cara Atualiza, doidão Escuta aí, porra, tava preso, companheiro Tava 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 preso pro Dilma Cuidado de quarentena, caralho A Dilma tá pagando tributo? Claro, nessa quarentena aí tem que ter, né, companheiro Ah, tributinho Não, não Ah, tributinho, tributinho, tributinho Peraí, cara Meu, cêis não tão subindo aí não, né? Não Meu Deus Ai Não, não tá não, né, ouvei Eu vou me suicidar Dá pra me salvar, dá pra me salvar Tocou, vei Tocou, vei Tô vendo, socou, vei Tocou, vei Ai, dematou Socorro, veil Tocou, vei Tocou, vei Tocou, vei Luz Fe, socorro, cara a nossa vez eu tô com o meu cara eu tô com o meu amor e calma Lula calma é eu tô ralando o kit Ah não, tomei um capão do cara aqui, meu deus Tô com o velho, tô com o velho, tô com o velho Na moral, velho, tio, velho, irmão, tu não fala Tu é muito ruim, Lutero Tá louco, Lutero, tu é muito... Cara Bom, daqui a pouco, vou que não falo Pode me empurrar, Lutero Tentei no que a gente não importa Oxi Ah não, tira eu daqui Tira eu daqui Tá me empurrando, velho Olha os cara tão tudo na minha frente Meu deus, morri, tô no aberto pra eles Meu deus, são muito ruins Já tá aqui, esquerda tá aqui, Lula Pode Caralho Eu pulei, senão ia morrer, pô, salva aqui Tem um do meu lado aqui Eu derrubei o cara e cai, ó Eu derrubei um e cai Ai Só capa, só capa Eu tô safe Eu tô vendo, eu sou safe aí Os cara pula e ele morre, cara Double kill Olha isso Ai, mas... Ai... 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 E tem ainda aí, Lula Aham... Hum... Que pazuco que houve... Eheheh... Eu não tento ver isso Eu não tento ver 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 Aquele cara lá Eu não tento ver Eu não tento ver Eu não tento ver Eu não tento ver Eu 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 tento ver Eita Vamos ver Eu tento 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 ver E aí Eu tento ver 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 E aí Eu tento ver 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 E aí Eu tento ver 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 Eu tento ver